O que é a produção da vinha e do vinho? Uma possibilidade dependente de várias condicionantes, mas, ao que tudo indica, com sérias razões para ser implementada. Economia, educação, ambiente e agricultura, emprego, turismo social, saúde e desporto, são áreas de intervenção desta parceria que, entre a Globo Aéreco e a Câmara Municipal de Santa Catarina, que, a partir de agora, vão ser desenvolvidas e implementadas. Nós queremos fazer um centro de abate moderno, que haja o menos possível de sofrimento para os animais, haja o menos possível de peso para o ambiente, tratar afluentes, tratar o ar, as carnes sejam tratadas de maneira que sejam refrigeradas, não só para evitar a formação de bactérias, durante o nosso exercício. Nós preparamos para pessoas, em vez deem cámos, na rua, e, portanto, é evidente que o sol, o ar, vão ter bactérias que podem promover doenças, e, portanto, o nosso objetivo é, logo no início, o animal chega lá, é morto de uma maneira civilizada, podemos dizer que haja uma maneira civilizada de matar, mas que provoque o menos sofrimento possível ao animal. Depois, o animal é desmachado, é tratado, os carnes são tratados, os restos, digamos assim, de estritas e todas aquelas coisas que são tiradas dos animais, que são aproveitadas, serem tratadas de maneira que não se promove, de maneira que não haja poluição, ou, pelo menos, o menos possível, totalmente afluentes, o ar, e, por isso, foi escolhida até junto à zona onde irá ser implementado o abate e o centro de abate, será junto à vossa etária, à vossa etária, na achada galê, exatamente, porque, assim, é logo feito o tratamento das águas, quando elas, depois, são lançadas ao mar, penso que será o seu objetivo final, já são tratadas, já não vão buscar poluição, e, claro, o ar e todas as funcionantes que estão ligadas ao centro de abate vão ser tratadas na melhor maneira. Quanto à vinha, também já fomos ao local, que é junto à barragem do Sapinho, e, realmente, tem excelentes condições. É evidente que é um projeto, em inicial, que tem que haver análise às águas, para saber a questão do sal da água, os nutrientes, de todos os componentes de água, porque as águas têm que ser tratadas, têm que ser águas que não vão prejudicar a vinha, porque a cultura da vinha é muito sensível, e, portanto, é as águas, é os terrenos, vai ser feito um estudo ao terreno, para ver a qualidade do terreno, e, portanto, para avançarmos para esse projeto também. Realmente, aquela zona, reparamos mal, chegámos lá e olhamos lá para baixo para a barragem, parecia quase o nosso Douro, Douro é uma zona vinhetária em Portugal, porque é um terreno mundialmente conhecido, e que, realmente, a parte de baixo, junto à barragem, parecia mesmo o Douro, porque estava em pequenos calcos, e o terreno também é uma zona montanhosa, foi feito os calcos, e, portanto, as vinhas são aí cultivadas. A produção da vinha vai envolver muita gente, muita gente, porque, assim, a agricultura aqui, vocês chamam a agricultura de subsistência, a plantação da vinha já vai ser numa situação mais, uma situação mais, uma agricultura, que não vai ser de subsistência, vai ser uma agricultura mais mecanizada, vai envolver muitas pessoas, porque tem que se preparar a terra, tem que se plantar a vinha, tem que se cuidar, e, portanto, vai envolver pessoas, mas também, este é que está, o centro da lá também é uma coisa, pois vão ser criar as outras condições, vai levar a espaço, portanto, vai ter que haver pessoas a trabalhar nesse espaço, vai ter que haver formação nessa área, quer na área da produção da vinha, quer no centro da Vato, e, portanto, vai se envolver, vai se criar postos de trabalho, que é muito importante aqui para... que é muito importante aqui para... O que é isso?